Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar Calçada cheia de gente a passar e a me ver A me ver de janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta Deste céu, deste mar, desta gente feliz Bem que eu quis escrever um poema de amor E o amor estava em tudo que eu vi Em tudo quanto eu amei E num poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu O meu amor que não me quis Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar Em mar, calçada cheia de gente a passar e a me ver A me ver de janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta Deste céu, deste mar, desta gente feliz Bem que eu quis escrever um poema de amor E o amor estava em tudo que eu vi Em tudo quanto eu amei E num poema que eu fiz tinha alguém mais feliz que eu O meu amor que não me quis Para me ousa E no minuté É terra E num poema que eu fiz tinha alguém mais feliz E num poema que eu queria Fui E aí